E aí galera, hoje é dia de dar comida aos carangos, aos, eu falei carangos errados, mas enfim, calangos, muitos lugares chamam carangos, é calangos, a camaleão, mas aqui é Iana, como é? Iguana Verde, estou errando tudo. Aqui é a coleção de cacto, que eu ganhei de presente da minha irmã, aí hoje é dia de tomar só, eu coloquei tudo cá fora. Os maracos, aqui é o pé de camaracujá do Bacaino, tudo aqui, deixa eu ver, tem até um ano, sempre sempre, eu nem uso esses maracujá. Eu pego com esse tomador, eu corto tudo e jogo com os carangos, e agora é hora de uma... Hoje é dia de dar comida aos carangos, e aos passarinhos que eu fiz, aqui é uma azorta, que o trabalhador daqui faz. E aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, não sei nem onde colocar, eu acho que vou colocar aqui. É, aqui, vocês estão vendo, é melão, cortados, aqui é melão com sementes cortado, Aqui somente sementes, aqui serve para passarinho, acho que é cardeal, esse sabiá, sempre eles descem aqui, para comer sementes e melão. E cá, às vezes os passarinhos, acho que é o Bentivic que come, eles comem soja seca, fubá de milho. E no outro dia eu vi uma largatixa comendo um negócio de sopa, aquela massa de sopa, aí eu coloquei aqui junto. Mas vamos deixar tudo separado. Eles são atraídos pela plantação de milho, aqui são para os camaleão, para a iguana verde, e para os carangos. Vou jogar um pouco cá embaixo, ó. Vou jogar um pouquinho, tá no outro lado. E de lá de cima eu vou fazendo a filmagem, todo dia quando eu acordo. Olha, o meu público lá assistindo. Agora é semente, vou botar onde é semente? Como de lá dá para pegar a câmera, vou botar aqui, porque de lá quando eles fumam, eu comei, já dá para filmar. Vou jogar um pouquinho cá. Invertei ver eu jogar tudo aqui. E esse foi mais um vídeo, não é para canal não. Só é para mostrar para a minha galera como é uma boa iniciativa. Não é prender os bichinhos não, viu galera? Bota os bichinhos em gaiola não. Só é dar comida mesmo, bichinho de graça, e eles vêm de longe comer. E o rebanho de fubanga, pão com ovo, tá bom. Muitos anos de vida. O aniversário mais rápido do mundo. Gente, parabéns. E olha, uma pizzaria, um lugar grande dentro. Eu com medo dessa coisa caí em cima de mim, me queimando no outro. Bolo formigueiro. Bolo formigueiro. Olha, é fixa, é bucão, bucão. A mina, a filha, 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 o primeiro é o dela. O primeiro é o dela. Gabriel não fala nada. Olha, isso. Olha, tá feliz. Quanto tempo. Kelly, tem três dias sem comer. Eu tenho sete. E três e dez, vagabundo. Se eu soubesse disso, eu não comia um prato de comida, uma xícara de sopa e dois pães. Eu sou um prato de prato, não. Um prato de prato, não. Não, eu gosto. Você gosta. Você gosta. Não, eu vou buscar. Adiante. Não, eu vou buscar. Não, eu vou buscar. Quem tá querendo passar essa noite na minha cama? Não, eu vou buscar. Hoje eu já sabia que você tem paz. Eu soube. Doente da sua tela. Tô saudade demais. Música Eu não acredito bem, o que eu vi na minha frente Fred Lene, me desce desse painéis Fred Lene, Fred Lene, me desce desse painéis Fred Lene, me desce desse painéis Fred Lene, me desce desse painéis Cadê seu velho parceiro, seu dinossauro? Aqui, Fred. Morde ele aqui. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai. Vai começar o combate. Fred, um ponto pra Fred. Deu um nocaute. Bafou pelo rabo. Desgrava. Eita, desgrava. Ele viu o Anny com um rabo bonito passando. Ele gostou. Tô filmando o Fred. Vou te chamar de bebê. Eu vou te pegar no col. Ui, adoro. Ui, adoro. Sai da minha porta, cabana de satanás. Eu já tenho que ter uma colada. 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 Mas não, soltaram os caras. Eu já tenho que ter uma colada. e não perguntar a ele. Mas não fale da sua, não. Fale da sua, não. Porque eu não gostoissão. Você, você... Você... Você botou aí com ele. Maurício. Não. Eu? Para cá. instituiça. Não. Eu! Eu? Eu? Não pode não, pode não, pode não, estrada aí. Ei, diabos! Eu fui ele! Eu fui ele! O homem de Deus! Eu fui ele! A cara velhinha, ela agora tá subindo. Ó a cara dela. Ela olha pra um, olha pra um, olha pra um, olha pra um. Ninguém voa ele! Meu menino fez quatro anos! Quem? 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 A gente tá aqui! Eu lembro de um momento de amor da Pia Trânsito. Nosso DJ Jocelyn, que bota na música. Era bom filmar aquela de ferro em pedra. O corpo do amor. Porra, essa é a antiga, viu? Mas a melhor é aquela. Carina, é Matheus e Angélica, lá ó. Que Matheus? Seu ex. Vida! Ei, não, ei, não. Olha sua filha aqui, ó. Manda tchau pra papai. Pau papai! Olha meu celular. Ah, ela vai não quebrar. Cadê? 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 Tô com saudade! Isso! Tô com saudade! Tô com saudade! Sai da minha cabeça, porra! Tira a foto aqui, ó. Ela tá achando que é foto, ó. Ai, eu tô com saudade! Ai, eu tô com saudade! Música Gente, estamos aqui na praia de boa viagem ou boa vista? Boa viagem. Boa viagem. Ali é a nossa modelo fotográfica lá, fazendo eu full. Ela não quer tomar banho, não. Ela não corre banho, né? Ai, ela tá ali, ó. Só com o truque dela. E a bunda dela não é silicone O velho passou na estante ali com a coroa no lado Ficou olhando pra ela Ó, a daqui é Samanta Como seu nome mesmo? Bárbara A daqui é Parece Ludmilla cantora E filme também que o foco é em mim também Estão em bom viagem, cadê aquele treco? Aquele forte ali ó, tem um forte ali mas não dá pra ver não Cada coisa ali ó Cuidado pra não se assustar com a vendedora de picolé Coloca nela aí, coloca nela aí ó Maravilhosa Não olhe não porque a beleza enjoa a dela Vem pra cá Tem um negócio que não pode falar que senão vai ser censurada Aquilo que é homem que bota peruca Você sabe o que é de cara Olha lá ó, vamos fingir igual as caras agora Tá vendo gente? Estamos fazendo uma turnê aqui, igual que eu botei lá no nuca Chega, chega Tchau 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 não devem ser levados a sério. 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 Não devem ser levados a sério.